A Cordei A Cordei Londres Ficaria com você Bem mais bonita Ficaria com você Mais colorida Ficaria com você Com você Acordei e o sol ainda não apareceu Tudo aqui é cinza e frio Não dá pra entender Um ano parece Dez anos longe de você A saudade era demais Por favor devolva a paz Que eu sentia com você aqui Tudo é maravilhoso Mas sem você não é perfeito Londres Ficaria com você Bem mais bonita Ficaria com você Mais colorida Ficaria com você Londres Londres Ficaria com você Bem mais bonita Ficaria com você Mais colorida Ficaria com você Bem mais bonita Bem mais bonita Ficaria com você Mais colorida Ficaria com você Com você Mais colorida Ficaria com você